O anúncio foi realizado durante a reunião do Comitê de Enfrentamento à Pandemia nesta quinta-feira no Largo da Liberdade, em Pato Branco. O prefeito Robson Cantu deu a boa notícia durante a entrevista exclusiva à Rádio Selinalta e TV Sudoeste. O convênio será celebrado com a Coapar quando haverá renovação do cadastro do município junto à instituição. O local será escolhido para a construção do maior projeto de construção de casas populares na história de Pato Branco. Mil casas populares. Quero te falar mais uma coisa, tá? Devo assinar hoje ou amanhã a doação do terreno, do terreno para o condomínio do idoso. E é isso que nós vamos fazer.